Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, quem não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo aí galera, que tá merecendo demais E olha só, saiu nova atualização aqui no Speedman Simulator e saiu nova área, novos códigos galera, saiu também aqui ó, novas missões e eu vou tá mostrando tudo pra vocês Então, já vai aí, já deixa seu gostei aí, já dá o like galera, então vamos lá Ó, primeiro vamos tá dando uma olhada aqui nas missões, depois eu vou tá mostrando uns códigos pra vocês ó É, teve novas quests aqui ó, e pelo que deu pra me entender, é o seguinte, vai ter aqui a quantidade aqui, de você fazer aqui pra concluir a quest No caso aqui, o meu ó, tá, eu preciso pegar um milhão de, de rebites cara, é muita coisa E eu tô com 337k, e eu preciso de um milhão, então é muito, é muito, mas ó, compensa bastante, porque eu vou pegar, vou ganhar mil sóis ó Então é muito bom cara, aí você vai pegando aí, vai aumentando ó, vai aumentando, você vai pegar boosts ó, aqui ó Aqui é de energia, como vocês podem ver ó, pra me pegar um 7 trilhão aqui, é muita coisa Mas eu vou ganhar muitos boosts ó, né, boost tokens, e você vai fazendo essas missãozinhas aqui ó, e vai coletando as coisas mano E eu ganhei ó, só nessas missãozinhas aqui, é, basicamente uns 950 aqui, mais ou menos, sóis cara Então vai dar pra mim comprar a nova aura, então vamos lá, já vou comprar logo essa nova aura, e depois vou mostrar os códigos pra vocês, vamos lá Vou comprar logo a maior aura do jogo cara, deve ser muito boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó Cheguei aqui na, na morte aqui ó, vou pegar essa aura cara, deve ser muito da hora mano Ó, de mil sóis, olha, o que é isso aqui, 10 vezes ó, vou equipar Deixa eu ver aqui, oxe, apareceu uns números ó, fica aparecendo uns números em mim ó, ó que da hora velho Nossa, então vamos aqui galera, vamos agora pro código, o código vai ser este daqui ó É, jungli, ó, jungli, pronto ó, só isso, jungli, só isso ó, pan, você vai ganhar 3 speedboots E olha só mano ó, ganhei tantos boosts ele fazendo missão ó, olha o tanto de boost que eu tô velho Só fazendo essas missão aqui ó, que, é, conta tudo que você tem, a quantidade de rebite, a quantidade de sóis que você pegou Conta tudo velho, conta tudo, aí você já começa aí com muita coisa, ajuda demais cara Então vamos lá dar uma olhada nessa nova área aí, que é muito, muito top galera, tá muito top É a nova área da selva aí ó, e pra vocês ir lá, vocês vão precisar de 250 milhões aí ó, de speed Eu tô com 300 ó, como vocês podem ver, pra pegar aqui o primeiro sapato eu vou precisar de 300 de speed E eu já posso pegar, olha a aura cara, a aura fica soltando um número velho, olha que da hora Olha, fica soltando uns números, nossa que da hora, olha a diferença disso cara Mano, vocês não tem noção pra isso, ó, vou pegar um sapato aqui, olha que sapatinho bonitinho Vocês não tem noção disso aqui ó, fiquem olhando a diferença ó, 500 e, 554 quadrilhões Agora, se liga nisso aqui ó, vou pegar esse último aqui, e fica olhando a diferença disso cara, é muita coisa E vamos tá dando uma olhadinha ali nos pets também, que deve tá muito bom Vamos lá, vamos lá, ó, eu peguei 540, se eu não me engano, quadrilhões Aqui eu peguei 400, ah, foi quase a mesma coisa É quase a mesma coisa, é, cê pega mais ou menos um 120 quadrilhões a mais Não é pouco não, é muito galera, é muito cara, e é porque eu tô usando um boost aqui ó Mas, cê é louco velho, ó, ah, é quase 600 galera, ó, quase 600 quadrilhões Vamos tá dando uma olhadinha nesses pets aqui ó Oxi Ó, tem o frog aqui que é um sapo, tem o rato aqui também ó Tem um poraca aqui ó, porote, parote, que é uma, uma ave aí ó E o que é isso aqui? Leon? Ô louco, tem até leão velho Ó, tem uma cobra aqui, e king panda, tem até um panda aqui mano E como cês podem ver ó, uma coisa que eu achei muito ruim cara, desses novos pets aqui É que além de eles terem um quadrilhões, um quadrilhão que é muito mais caro do que o outro lá da outra área Ele dá a mesma coisa mano Ele dá a mesma coisa de força, eu vou mostrar pra vocês Fiquei olhando Só que a única diferença é que tem o, tem mítico né Essa área aqui agora vem os míticos Então vamos ver aqui ó Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos, ó, já peguei um legendário Ah, deve ser da hora esse legendário hein cara Vamos ver ali Vamos ver Ó, ó, pegue, tô pegando bastante sapo aqui mano Deve ser da hora esses pets véi Como é que deve ser um sapo aqui Eu vou equipar esses pets aí pra me ver como é que vai ficar Deve ficar da hora Agora, pra pegar esse, esse mítico Deve demorar bastante cara Eu vou tentar farmar e tentar pegar esses míticos aí Pra tá vendo a força que eles vão dar véi Mas vamos lá, vamos ver aqui ó Como cês podem ver Deixa eu tirar dessa saída aqui Como cês podem ver aqui dos pets ó Eles dão a mesma coisa ó O normal da outra área dá 60 vezes Isso aqui dá a mesma coisa ó 60 Só que aqui tem mítico, a única diferença é essa Ó, como cês podem ver O outro normal aqui dá 55 O de lá também dá 55 Dá 50 ó O primeiro mais fraquinho dá 50 O de lá também dá 50 Então dá a mesma coisa galera Não compensa você Se sua intenção não for pegar o mítico dessa área aqui Que o mítico daqui deve ser bem forte cara Se sua intenção não for pegar esse mítico aqui É, você nem vem aqui Pode ficar na outra área mesmo Que o pet é bem mais barato E vamos tá dando uma olhada aqui agora Na animação desses pets véi Vamos equipar eles aqui Deixa eu tirar aqui ó Vou tirar tudo Vou equipar esse aqui Vou equipar também Eu vou equipar logo o monkey né Ó o monkey Mano, que nome da hora Vamos equipar o monkey Que é um macaco eu acho Ó, vamos equipar o legendário E também, se eu não me engano tem outro O sapo, pronto Ó, equipei os quatro Ó, que da hora velho Ó que leão da hora velho Ó a cabeça aqui A monkey é um rato né Ó, tem um arara aqui ó E um frog que é um sapo Nossa, que pets da hora velho Se liga aqui Cê é louco Ó, vamos ver o último sapato aqui O que é isso aqui velho Oxi Deixa eu pegar aqui Ó que sapato maluco Sai umas raízes aqui ó Uns pés de árvore Nossa mano, é muito da hora velho Pera aí Pera aí, pera aí Vamos dar uma farmadinha aqui Ó, farmar Farmar também eu não preciso né galera Porque É Eu tô com bastante aqui ó Quinhões Eu tô com quinhões ó Dois quinhões É muita coisa mano Se liga aqui Oxi, acabou meu boost foi? Ah, eu troquei os pets Ah mano Eu vou botar meus pets de novo galera Que se não vai dar ruim aqui ó Deixa eu levar aqui tudo Pronto, pronto Deixa eu ver É, pronto Agora vamos Nossa mano Eu tô bugado aqui já Já tô bugado Vamos desequipar E vamos equipar tudo aqui Pronto Ó, equipei Equipei esses que tão bem mais fortes Se liga nisso aqui Pra pegar o próximo sapatinho Eu vou precisar aqui De quatrocentos e oitenta milhões de speed Pra pegar isso aqui Eu vou precisar de seiscentos e sessenta milhões Pra pegar isso aqui Eu vou precisar de setecentos e oitenta E pra pegar o último mano Ó, novecentos milhões É quase um bilhão de speed velho Você não tem noção disso É muita coisa E vamos tá dando uma olhadinha nesse mapa aqui Que é show de bola velho Ó Se liga aqui tem uma cachoeira Não tem como entrar não é? Ah, eu quero tomar um banho aqui velho Se liga aqui É muito da hora cara Essa cachoeira aqui ó Ó Nossa, será que não tem como entrar por trás? Ó que mapa bonito mano Não, se liga aqui nesse mapa Ó, tô perdido numa ilha afrodisíaca velho Nossa E também teve uma novidade aqui muito boa velho Isso aqui sim realmente ajuda demais Por que velho ó É, vai te dar aqui ó 50 vezes de speed Essa última área aqui Aqui nessa esteira A outra ó Como vocês podem ver daqui Só dá 40 Aqui você vai ganhar 10 vezes mais de speed mano Então vai ajudar demais ó Se liga 11k mano 11k aqui ó Tô pegando Com os boosts ativados aqui ó Ó a velocidade disso Tá muito rápido aqui E como eu tô Eu vou tentar cara Pegar esses pads míticos aí Que é pra mim tá mostrando pra vocês É Eu começando o jogo já com esses pads aí Como é fácil mano Como ajuda demais esses pads velho Vamos lá Vamos dar mais um corridinho aqui Vamos tentar pegar aqui Ah, eu acho que tá bom Vamos dar mais uma voltinha aqui Vamos ver se saiu mais alguma coisa nova Eu acho que não mano Vamos pegar aqui Vamos tentar correr aqui com essa Ó que da hora velho ó Fica, os números ficam saindo Vamos pegar esse sapato aqui Vamos dar uma corrida Vamos ver aqui mano Se Se teve algum amuleto novo Alguma coisa Eu creio que não Mas Pelo que eu vi mano Essa atualização é Foi boa Foi boa cara Por quê? Porque ajudou demais Essas missões cara ó Tente fazer essas missões aí Galera Que vai ajudar demais mano Então galera Já peço que se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra não tá perdendo nenhum vídeo mano Tamo junto mano Valeu Eu vou encerrando esse vídeo por aqui velho Então Já deixa o like cara Já deixa o like E comentem aí se vocês gostaram do vídeo É nóis galerinha Valeu Tamo junto E fui